Música Superior Tribunal de Justiça fixa tese sobre a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ estabeleceu quatro teses sobre a aplicação do acordo de não persecução penal, o ANPP, nos casos anteriores à edição do pacote anticrime. O primeiro enunciado do tema 1098 diz o seguinte, o acordo de não persecução penal constitui um negócio jurídico processual penal, instituído por norma que possui natureza processual no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal e de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. Já a segunda tese define que, diante da natureza híbrida da norma, a ela deve-se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando dá entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. A terceira tese, por sua vez, acrescenta que nos processos penais em andamento, em 18 de setembro de 2024, nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. E, por fim, a quarta tese conclui que, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. Até o julgamento desse repetitivo, o STJ vinha considerando que o acordo de não persecução penal seria válido para fatos anteriores à lei que o criou, apenas se o juiz ainda não tivesse recebido a denúncia e iniciado a ação penal. Agora, porém, o STF decidiu que a regra do acordo, por ser mais benéfica para o acusado, pode ser aplicada retroativamente a quem já estava sendo processado na data da lei que criou o ANPP, desde que ainda não houvesse condenação definitiva. A partir do posicionamento do STF, o relator do repetitivo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, concluiu que o STJ deve ajustar seu entendimento à decisão do STF, alinhando-se à interpretação de que o acordo de não persecução penal pode ser aplicado retroativamente. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros da terceira sessão.